Amanhã desta sexta-feira, o morador da cidade de Reduto ficou gravemente ferido em um acidente na BR-262. A ocorrência aconteceu entre um carro e um caminhão. O cabo do corpo de bombeiros, Paulo Gomes, gravou um vídeo explicando a situação. Chegando no local ali, adentrei dentro do carro, fiz a imobilização da cabeça da vítima. A princípio, a vítima está com sinal de PCE, com fratura no membro inferior direito. Foi feita a imobilização da vítima dentro do carro, com o uso da prancha. E logo após a chegada do SAMU também, a médica fez a avaliação dela. Conseguimos tirar a vítima de dentro do carro e repassamos para o SAMU, onde foi feita a estabilidade da vítima no local. E logo após fez o transporte para o Hospital César Leite.